Música Oi gente, aqui é Kevin, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E bom galera, esse é o minigame muito da hora que eu estou trazendo frequentemente aí no canal Porque vocês curtiram bastante, que é o Speed Builders Eu não estou aqui sozinho, estou aqui com o Brozinho Oi gente, aqui é o... eu parei Galera, pra quem não conhece o canal do Broz, vai tá aí na descrição, é um canal muito fera, bem fera mesmo Então se inscrevam lá, tranquilo Bom, hoje eu e o Broz viemos caracteriz... Caracterizados Caracterizados, galera A gente veio de uniforme escolar Que é o mesmo uniforme da série Pixelândia, velho Pra quem não sabe, a Pixelândia vai voltar aí galera Na verdade já voltou Vai voltar com força, hein Vai voltar com tudo Vai voltar com tudo, velho Com tudo, com tudo, com tudo Inclusive, a gente tá aqui de uniforme Então Broz, conta Conta pros telex... Não, na verdade, eu vou contar primeiro A gente vai contar, galera Um segredo antes de começar Um segredo de cada um da escola O meu primeiro segredo Não é o meu segredo, galera Quando eu tinha mais ou menos uns... Não sei Naquela época que tava bombando o Harlem Shake, sabe? Então Tava rolando o Harlem Shake e tudo mais Aí o que que aconteceu? A gente decidiu Ah, vamos fazer um Harlem Shake na nossa escola também Aí fui eu e mais umas sete meninas dentro do banheiro Do banheiro Aí a gente falou Ah, vamos fazer um Harlem Shake de boa Só que a gente não tava destruindo o banheiro, tá ligado? Era um Harlem Shake normal Todo mundo pulando, dançando e colocando música alta Aí o que aconteceu? Chegou o diretor lá Deu... Mano, a gente ganhou Sabe o que, Broz? Hum... A gente levou... Detenção não, as ideias É... Como fala, velho? Como é suspensão? Advertência Advertência, velho A gente tomou a advertência Advertência Por fazer Harlem Shake no banheiro Ah, mas no banheiro, pô Tinha que ser em lugar, velho Sim, mano Harlem Shake no banheiro Essa é a minha história Qual que é a sua, Broz? Cara, eu não tenho história História assim Mas eu tenho uma... Tipo, eu tenho... Sei lá, não é bem um segredo Porque um monte de gente sabe Mas, tipo... É... Quando... Foi o que? Foi... Ó, eu tô no segundo ano Foi no nono ano Hum... No nono ano, galera Tipo, eu... A gente tinha... A nossa sala lá Era, tipo, muito... O povo era tudo custoso, tá ligado? Ninguém tava nem aí com nada Ah... Aí... Tinha uma professora Que ela era substituta Aí, tipo, ela... Ela dava aula Véi, se o professor substituto Só se fode Eu mesmo Só se fode Mano... Aí... Aí ele... Ela não dava aula direito Tipo, ela... Ela dava aula Só que a gente não prestava atenção Aí, tipo... Toda vez que ela saía da sala A gente brincava de guerrinha de bola de papel Só que de uma vez Não foi guerrinha de bola de papel Foi guerrinha de bola de canhão, véi Foi, tipo, umas bolas gigantes, mano Aí ela saiu da sala Tipo, por um tempinho E quando ela voltou, velho Ela abriu a porta da sala Assim... Aí, tipo, uma bolona gigante Pegou na cara dela Você ligado? Aí... Ela olhou assim... Assim... Ela... Ai, meu Deus O que vocês fizeram? Eu vou... Eu vou sair E vocês vão arrumar isso tudo E aí ela saiu A gente continua aqui A gente tava, tipo, foda-se pra ela, mano Caraca Galera, eu tive uma ideia, mano Por que que... Eu acho que eu vou fazer uma série Contando os segredos da escola Porque a escola Toda vez Tem alguma caca Assim, tem alguma coisa Tá ligado? Então eu acho que eu vou fazer uma série Tipo, a gente joga o minigame E antes de começar o minigame A gente conta um segredo da escola Beleza? Então é isso, galera Vamos pro minigame E sem mais enrolações Vamos lá Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E... Ah, ó, bros, bros Tem um cara aqui no meio da nossa ilha, velho Você vai deixar? Ah, claro que não, filho Ah, pelo amor de Deus Tá de sacanagem Eita, poxa Isso daqui é difícil Tá de sacanagem Com sacanagem, né, parceiro? Eita Vai Hum... Meu Deus Eu não sei fazer isso aqui, não É que é o bispo do xadrez Nossa Eu não sei fazer isso aqui, não Mano, você tá de sacanagem comigo Eu não jogo xadrez, bros Ah, e você acha que eu jogo? Não gosto disso, não Eu também não Mano, ferrou, mano Eu não faço ideia de como vai Você não tá entendendo que eu não faço ideia Ah, eu tenho uma base, pelo menos Só isso Não sei mais nada Calma Ah, ferrou, mano Calma Deve ser assim, velho Deve ser assim Acho que meu professor de xadrez Agora eu olho num vídeo desse e ele fala assim Caraca, mano Quatro Não te ensinei nada, mano Dois Três Quatro Meu Deus Um, dois Três Quatro Não consegui fazer nada Bros Não consegui fazer nada Oi Nossa, o bros já foi melhor Ó, eu fiz 71% O bros Eu fiz 63 Ó, o cara foi eliminado Boa Bros Oi E aí, BB e bros E aí, Red Wings Kings Ah, o Red Olha, ele é meu Thumb Maker Ó, fala mesmo Seu Thumb Maker? Ele é? Caraca, mano Que top É o Red O Red, bom Vai Vamos Vamos É assim É assim Bem de boa Ferrou, mano Tá Agora a gente sobe aqui A camisetinha dele A camisetinha é quantos blocos? Ah, é dois Dois Aí vem a cabeça Calma Camisetinha vem pro lado, bros Eu sei Vamos Nossa, tá bom Então, sabe de tudo Sabe de nada Sabe de nada, inocente Calma Tô indo bem até, hein, bros Eu não Ah, ferrou, mano Calma, calma, calma Eu sempre passo alguma coisa errada, velho Eu sempre passo alguma coisa errada, velho Faltou muito Ah, fiz um pouquinho errado, velho Aí, tá vendo? Eu sempre passo alguma coisa errada, velho Nossa, tem um cara que foi muito ruim O cara conseguiu fazer a calça dele verde Ah, sei lá O corpo dele Sei lá O que que ele fez, velho? O que que esse cara fez? Ele fez tudo errado, bros Meu Deus Eu fiz 82% ainda Eita, cara Ah, esse é easy, bros Esse é easy Bota um bloco Bota um em cima Tem que pensar, entendeu? Acho que é por tempo isso aqui Tem que pensar Calma Ah, é easy, velho Se alguém não conseguir isso aqui, pelo amor Ô, filha da mãe Boa Valeu, falou Perfect match, né? É claro, fim Ô, louco, bros GG também Ô, meu Deus, velho Tá saindo o bloco Eu coloco o bloco vaza Consegui Caraca, o bloco tava vazando Falando assim Não, vou deixar essa mina ganhar, não Você acha que eu vou deixar essa mina ganhar? É o caramba Ó Nossa, todo mundo Todo mundo Ele tava impressionado Ih Um, caraca Dois Três Três Três, tá Ah, mano, ferrou, velho Tá, vai, vou começar daqui Um, dois Um, dois Um, dois Um Dois, um Pensa, pensa, pensa Pensa, Bibi Ah, meu irmão Eu já não lembro mais de muita coisa, cara Eu não sei fazer daqui, não Sei que era aqui, ó Era Três Ah, eu já sei É assim, ó Sim Ok Ok, aí aqui do Do outro lado tinha um baúzinho assim, ó Ok Eu não lembro onde tinha a cobe web É aqui Eu não sei onde era o baú Colocar em qualquer lugar A cobe web Ah, mano Eu não sabia o que que eu fazia com as outras madeirinhas, velho Caraca, mano Eu me tei, eu me tei, eu me tei Eu fui bem Quanto você fez, bros? Ah, eu fui 77 94% 99 Eu fiz até bem, eu fiz até bem, mano É assim a música, é assim a música 94% anjo Perfeito Mais aquele 6% Crossan Flag Três Dois Dois Tá, vai Azul, branco Vermelho Cinco, cinco Tá Um, dois Azul Eu quero ser a primeira a terminar isso aqui Sabia que eu nasci na França, bros? Mentira, mano Juro? É sério mesmo? Sério? É sério ou é sacanagem? É sério, mano Eu ainda não tô duvidando, mano Zueira, você acha que eu nasci na França? Ah, eu sei lá Aqui é brasileiro, tá ligado? Ah, eu quebrei um bloco Perfeito E você, bros? Nasceu na China? Você tem uma cara de chinês, vai Tá doida Vai, tem um olho empuxado, vai, bros? Não tenho não, sim Ah, bros, você já foi melhor Nossa Kit Kat? Não sei, não vi o nome da menina que foi eliminada Meu Deus Kit Kat Soft Fur Meu Deus, esse bros é muito rápido Uh Luder Ih, esse aqui é pra aqueles que gostam de fazer cocô, velho Caraca, Bibi, esse é muito difícil Ah, difícil é A gente já tá vendo? Calma Calma Ah, já não lembro mais, já era, velho Dancei Bros, 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 calma Eu confio em você, velho Mas eu não Nossa, bros Já foi melhor, hein, brosinho Calma aí, eu já Nossa, bem sem pá que eu vou acertar Ah, mano Ficaria muito mais bonito se fosse assim o bagulho Ah, não, não Já sei como é Ah, dancei, mano Nossa, ferrei Ferrei o bagulho, ferrei o bagulho Eu nem sabia como é que ia fazer esse trem Eu dancei, velho Dancei, vovô Eu perdi, Bibi, você não Ai, caraca Eu fiz 58% Aí, eu perdi, eu perdi Nossa, mano Eu vacilei Eu nem sabia, nem lembrei Não, não foi você Ah, foi sim Vai ser você Foi, foi eu Foi eu Não foi, não Não foi, foi eu Não foi Foi eu Como assim, velho Foi eu que perdi, ui Tá Vai Consegue? Amarelo Verde Vermelho Tá Nossa, eu não prestei atenção, bros Ferrou Aí Aí é o ouro Velho Amarelo Verde Vai Boa Verde Vermelho e azul, né É Vermelho aí é rápido, rápido, rápido Boa Azul Aí o carvão vai no meio desse trem todo Aí, boa Bota o pé no meio Meu Deus, velho Eu Mano, eu tava moscando no final O que que eu tava fazendo na minha vida no começo Ah, mano, já ferrei Perdi, perdi, bros Você botou três lá, mano Ah, mano Tô bem triste, velho Eu Nossa Fui muito mal Bibi perdeu Foi isolada Exatamente, velho Foi isolada Caraca, mano Que raiva Juro Eu Nossa, ferrei o jogo, velho Eu fui muito mal, bros Foi meio, meio Tô muito triste, velho Você tá triste Foi muito fácil Porque Ah Vé Já fui bem melhor Caraca, galera Mas esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal que é muito importante E galera Eu tenho um aviso pra vocês Hoje Vai sair um vídeo Às 18 horas no canal Um vídeo muito importante Eu quero que todos vocês Estejam aqui vendo, tá bom É uma nova coisa no canal Que vai mudar totalmente o canal Então, por favor Assistam, beleza? Saiam às 18 horas Então não percam Bom, o canal do Brasil tá na descrição Lembrando que temos vídeo Todos os dias Às 14, às 18 horas E é isso aí, galera Um beijão pra vocês E Falou Falou